Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim. Guitarra, viola e fada, amor é triplicado, não traz ela o que sim.